Se mexe, eu faço aquilo que ela gosta Se mexe, ela me pede por favor Me traz tudo bom, quero um champignon Vamos comer cocô, com molho shoyu E eu refogo a noite toda, baby E ela pede pra fazer um bebê Fica gigante, tropa manita E me tomara só pra fita A gente é cringe, dá lufa a lufa Dá o brinde, vale uma trufa As cinco chá da Alice Pão e vinho, ela disse com saccharomice Cheiro de mofo, os bagulho do meu vô Ela gosta do que eu sou, teto, compositor Janta comigo E elas dão ataque quando faço meu shiitake Ela acha que tem pra todo mundo E elas dão ataque quando faço meu shiitake Se mexe, eu faço aquilo que ela gosta Se mexe, ela me pede por favor Me traz tudo bom, quero um champignon Vamos comer cocô, com molho shoyu E eu refogo a noite toda, baby E ela pede pra fazer um bebê Fica gigante, tropa manita E me tomara só pra fita A gente é cringe, dá lufa a lufa Dá o brinde, vale uma trufa As cinco chá da Alice Pão e vinho, ela disse com saccharomice Cheiro de mofo, os bagulho do meu vô Ela gosta do que eu sou, teto, compositor Janta comigo E elas dão ataque quando faço meu shiitake Ela acha que tem pra todo mundo E elas dão ataque quando eu faço meu shiitake Oh, 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 oh